Tudo bom, pessoal? Eu sou o Pablo Brum, especialista em Engenharia de Segurança contra Incêndio e Pânico, e hoje eu vou falar sobre os procedimentos para a aprovação de uma edificação no Corpo Bombeiros do Estado do Paraná. Nesse vídeo, vamos tratar o caso das edificações novas, que seguem a legislação do ano de 2020. Existem os casos também de atualizações de projetos, regularizações de edificações, porém, elas são tratadas em um outro momento. Primeiramente, onde encontrar a legislação? Bom, vamos no site do Corpo Bombeiros, bombeiros.pr.gov.br, entramos na aba Prevenção, depois na aba Leis e Normas e Legislação de Prevenção e Combate a Incêndio e a Desastres. Nessa parte do site, temos acesso a toda a legislação do Corpo Bombeiros. Temos aqui o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, que é uma das partes principais, onde temos as nomenclaturas que os bombeiros utilizam, temos todas as tabelas necessárias para dimensionar uma edificação. Temos aqui as NPAs, que são as Normas de Procedimento Administrativo. Aqui que é mostrado como deve ser feito um projeto, como deve ser pedida a vistoria, como utilizar o pré-de-fogo. Aqui embaixo temos as Normas de Procedimento Técnico, que no caso se referem a cada uma das medidas de segurança contra incêndio e pânico, mostrando como projetá-las e como dimensioná-las. Se você é o proprietário de uma edificação ou o responsável em fazer todo o procedimento para aprovar essa edificação, o primeiro passo que se deve dar é contratar um profissional qualificado. Esse deve ser um engenheiro, que vai fornecer sua ART, ou então um arquiteto, que vai fornecer sua RRT. Esse profissional deverá utilizar um projeto base para poder elaborar o seu projeto. No caso, o projeto arquitetônico. É interessante que o projeto arquitetônico já esteja em uma fase bem evoluída, porém não concluído, pois existem algumas medidas de segurança contra incêndio e pânico que podem impactar nesse projeto. Por exemplo, a saída da emergência. Quando o profissional estiver elaborando esse projeto, ele terá que dimensionar os corredores, as escadas, a quantidade de escadas, as rampas, e isso pode impactar no projeto arquitetônico. Atualmente, na legislação do Corpo Bombeiros, temos três estilos de projeto. O primeiro, que é o Memorial Simplificado de Prevenção a Incêndio e a Desastre, que é voltado para as edificações mais simples, com menor complexidade. Temos o Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e a Desastre, que atende a grande maioria das edificações. E temos o Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e a Desastre para instalações e ocupações temporárias, como é o caso de circos, eventos, shows, entre outros. Fora essas três nomenclaturas, também temos as nomenclaturas das normas anteriores, como é o Plano de Segurança contra Incêndio e Pânico, o Plano Simplificado de Segurança, o Projeto de Prevenção a Incêndio, e também temos a nomenclatura que é chamada no dia a dia, no chão de obra, como projeto de bombeiros, projeto de incêndio. Ou seja, todas essas nomenclaturas, elas representam o mesmo conjunto de documentos que é necessário ser entregue ao Corpo de Bombeiros para poder fazer a liberação da edificação. O profissional contratado deve elaborar o projeto, que no caso resume-se a um conjunto de vários documentos. documentos, como o ofício, a procuração do proprietário, caso seja necessário, a ART ou ARRT, os documentos complementares, como memória de cálculo, memória de rota de fuga, entre outros que seja necessário, a planta situação e resumo das medidas de segurança contra incêndio e pânico, e além da planta com as medidas de segurança contra incêndio e pânico. Ou seja, o profissional, com todos esses documentos que estiverem prontos, ele deve entrar no sistema dos bombeiros, caso é o prévio-fogo, e fazer a solicitação de análise do projeto. Caso você tenha alguma dúvida em como mexer no prévio-fogo, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, com um tutorial explicando passo a passo de como fazer a solicitação da análise de projeto no prévio-fogo. Assim que finalizada a solicitação de análise do projeto, será gerado um número de processos, juntamente com a GRPR. Com esse número de processos, o profissional ou o responsável pela edificação deve entregar o projeto para os bombeiros, fazer a protocolação do projeto. Com isso, os bombeiros vão iniciar a análise, eles vão verificar se o projeto está atendendo a toda a legislação. Assim que eles concluírem, será enviado um e-mail, o e-mail que foi cadastrado no prévio-fogo, comunicando se o projeto foi aprovado ou se houve alguma ressalva. Caso houve alguma ressalva, o proprietário ou o responsável técnico deve pegar novamente o projeto, fazer as correções e entregar novamente para os bombeiros, fazer novamente a protocolação do projeto, até que o projeto esteja 100% dentro das normas. E também é possível você acompanhar o processo em qualquer etapa de todo o procedimento. Para isso, deixei um outro link na descrição com um tutorial passo a passo de como você acompanhar o processo pelo prévio-fogo. Assim que o projeto estiver seguindo toda a legislação do Corpo de Bombeiros, o mesmo será aprovado. Quando ele for aprovado, será gerado o NIB, que é o número interno dos bombeiros. Além disso, os bombeiros irão carimbar e assinar os projetos. O projeto foi entregue em duas cópias para o Corpo de Bombeiros, e os mesmos ficarão com uma cópia e devolverão a outra para o proprietário ou o responsável pela edificação. Com essa cópia em mãos, poderão ser executadas todas as medidas de prevenção e combate a incêndio. Elas devem seguir fielmente ao projeto. E assim que estiverem todas executadas 100%, basta apenas solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros. Para isso, você deve entrar novamente no prévio-fogo e solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros. Caso tenha qualquer dúvida, teremos abaixo mais um link com um tutorial mostrando como solicitar essa vistoria do Corpo de Bombeiros. Após ser finalizado a solicitação de vistoria pelo prévio-fogo, será gerado a GRPR novamente, referente à visita dos bombeiros, e será agendado o dia para que os bombeiros façam essa visita. No dia da visita, o proprietário deverá fornecer a sua via carimbada do projeto. E em cima dela, o bombeiro irá fiscalizar toda a edificação para ver se todas as medidas de segurança contra o incêndio de pânico foram executadas conforme o projeto e conforme a legislação. Caso tenha alguma ressalva, algo não esteja correto, será gerado um relatório apresentando essa ressalva. A mesma deverá ser corrigida e depois solicitada novamente uma vistoria, até que a edificação esteja 100% conforme a legislação. Com isso, os bombeiros irão emitir o CVE, que é o Certificado de Vistoria em Estabelecimento. E o CVE é um dos documentos necessários para emitir o CVCO, que é o Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras. E com isso, é possível obter o tão desejado alvará. Com isso, finalizamos o procedimento para o projeto técnico de prevenção a incêndio e a desastre. Agora vamos tratar o projeto técnico referente a instalações e ocupações temporárias. No caso, ele é basicamente igual. A única coisa que muda, que no prévio de fogo, terá que selecionar essa opção. E o projeto em si, ele tem alguns documentos diferentes. Porém, isso fica a cargo do profissional qualificado. Agora vamos tratar sobre o Memorial Simplificado de Prevenção a Incêndio e a Desastre. No Memorial Simplificado, não há necessidade de fazer uma análise do projeto pelo Corpo de Bombeiros. Os bombeiros exigem apenas que seja preenchido o Memorial Simplificado e seja gerado a ART e a RRT. Após isso, o proprietário ou o responsável técnico deve orientar o executor para que execute as medidas de prevenção e combate a incêndio de forma correta. Assim que as tiverem todas elas executadas de forma correta, ele deve entrar no prévio de fogo e solicitar a vistoria, da mesma forma que é feito no projeto técnico de prevenção a incêndio e a desastre. O bombeiro irá até a edificação, irá analisar se está tudo correto, se está seguindo toda a legislação. Ele vai exigir que seja apresentado para ele o Memorial Simplificado preenchido e a ART ou a RRT do profissional. Se estiver tudo isso correto, ele irá liberar e emitir o CVR e continuar o procedimento. Entretanto, vale lembrar que as medidas de prevenção e combate a incêndio elas devem ser executadas de forma correta. Então, para isso, o profissional deve orientar quem for executar. Dessa forma, é importante que seja feito um croquis ou algum projeto base para conseguir orientar quem for executar para que execute de forma correta. Então, ou seja, é muito importante ter esse projeto base. Porém, ele não é uma exigência do Corpo de Bombeiros. Pessoal, com isso, então, finalizamos os três estilos do projeto. Se ficou com qualquer dúvida, por favor, pode perguntar nos comentários. E se você gostou do vídeo, dê seu like e nos siga no canal. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí